Oficinas são investigadas por prejuízo causado aí à Secretaria Estadual de Saúde. Explica pra gente, Camila Rodrigues. Pois é, Oluares, um prejuízo que pode ultrapassar meio milhão de reais aos cofres públicos, especificamente à Secretaria de Saúde Estadual. Então o que o delegado traz, Jano, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa segunda fase da operação que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. Esses 12 mandados foram cumpridos não só aqui em Goiânia, né, delegado? Boa tarde pro senhor. Primeiramente, boa tarde. Esses mandados foram cumpridos, a maioria, em Goiânia. Também teve mandados em Rio Verde e Uruaçu. Foram um total de 11 oficinas, empresas ligadas à manutenção veicular e um empresário. Agora, delegado, explica pra gente qual é o foco da investigação. Na primeira fase, o foco foi um grupo de funcionários, né, que estaria aí forjando, né, fraudando alguns contratos e, dessa vez, o foco, então, foram essas oficinas. O que vocês buscaram descobrir? Então, na primeira fase, a gente fez as diligências, o mandado de busca, perdão, contra os servidores e, até dentro da própria secretaria, a gente teve o apoio da secretaria. Através de documentos, de celulares que a gente aprendeu, a gente conseguiu mapear essas empresas que estariam envolvidas. Não posso dizer que foi a empresa, pode ter sido um funcionário, um gerente ou o próprio sócio e, através desse mapeamento, a gente vinculou e, agora, fez a segunda fase da operação para coletar mais documentos para ver se tem mais pessoas ou mais empresas envolvidas. Como é que funcionava o crime? Os servidores, através dessas empresas, faziam alguma combinação de valores, de orçamento, não havia manutenção de forma clara, especificando o que tinha sido trocado, o que não tinha, os valores adulterados. Dá um exemplo para a gente, o senhor Tedder me deu um exemplo agora há pouco, da porta. Eles iam lá para trocar, um amassadinho na porta e, na verdade, ele colocava na nota fiscal que trocaria a porta toda, mas, na verdade, era uma porta reformada. Isso. Um dos casos foi esse. Num caminhão que a porta era para ter sido trocada, o Estado custeou uma porta nova, que é uma peça cara, só que, na verdade, fizeram uma reforma ali, pintaram e entregaram. Isso gerou um prejuízo que, somado em vários veículos ao longo de anos, passa de meio milhão de reais. Quando você fala ao longo de anos, qual é o recorte temporal que a gente pode falar que essas fraudes aconteceram? Da investigação da DERCAP, deste caso, é de 2017 a 2022. Gerando esse prejuízo, então, de quase meio milhão de reais? Isso documentado até agora, pode ser um valor acima desse. Delegado, alguém pode ser preso? Como é que agora ficam as investigações? A gente pretende analisar toda a documentação para comunicar ao Poder Judiciário e o Ministério Público a finalização do inquérito. Eventualmente, pode alguém ser preso, não dá para eu prever o futuro. Hoje, até foi preso um empresário, mas por outro crime, que era de posse ilegal de arma de fogo, que não tem conexão com a investigação. Basicamente, isso. Delegado, ficou apurado que esses dois participantes desse crime ganhavam nessa situação, tanto esse servidor, que passava o serviço para essa oficina, quanto o funcionário, o empresário, alguém dessa oficina? Sim, todo mundo saia ganhando e o Estado, o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, que era perdido. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui. Luares, eu volto com você. Luares, eu volto com você.